Promoção do Delta Supermercados, Delta Supermercados tem desconto, tem promoção e já vamos começar já né Dona Maria Uma super promoção com a embalagem econômica da Candura, olha que legal, a embalagem econômica da Candura tá em promoção lá no Delta Tá em promoção Neto, olha até domingo você compra esse amaciante da Candura, economia aí na sua casa 5 litros de amaciante Vai sair R$9,95 cada tá, nessa embalagem olha o litro sai por R$1,99, tá muito bom a oferta da Candura lá no Delta Mas olha o tabloide tá cheio viu gente, eu vou falar mais aqui ofertas pra você correr lá até domingo Vamos falar do Leite Longa Vida, da Aurora tá, o integral tá ali na mão do Neto, um litro, olha que baratinho R$1,69 tá, R$1,69 até domingo esse preço lá no Delta Café Melita também viu, café Melita delicioso Adoro café Esse aí é tanto o almofada, esse é o Avaco né, que o Neto tem na mão, a embalagem é Avaco E o almofada também, que é aquele outro pacotinho com 500 gramas ambos, vai sair R$9,80, tá bom? Olha a fralda também tá em oferta lá, corre buscar porque vai acabar rapidinho viu? Fralda da Pampers, olha lá, Pampers é o super pacotão pra você, vai sair R$17,99, R$17,99 cada tá? Tá? Também o refrigerante da Simba Guaraná, 2 litros, olha lá, 2 litros pra você, R$2,28, tá bem baratinho viu? Você que é cliente da Alta Card né, vai sair ainda mais barato pra você, vai sair R$1,99 E o leite em pó também, esse é da Piracanjuba, que o Neto tem aí as duas versões, tanto o integral e o instantâneo, o sachê tem 400 gramas, tá? Vai sair R$5,95, tá? Muito baratinho, tá bom? Essas são algumas viu, que a gente passa pra você, mas ó, o tabloide tá cheinho aqui de ofertas deliciosas e muito boas pro bolso também viu? O Neto que é cliente da Alta Card, eu sou cliente da Alta Card, vai aproveitar né Neto? Eu vou aproveitar, olha que legal, e pra você aproveitar também, faça o seu cartão, ganhe os descontos, ok? Tá aqui ó, Barbosa Neto rapaz, olha que legal, até domingo são vários os descontos que a gente anunciou aqui, ok? Os endereços do Delta aqui em Piracicaba, Avelina Lourenço Filho, 43, lá no bairro Secap, alô Secap! Rua Doutor Coriolando Ferraz do Amaral, 133, Vila Monteiro, lá Vila Monteiro! E também a loja 4, Avelina Comendador Luciano Guidotti, 1184 no Jardim Caxambu, ok? E aí são as 4 lojas do Delta Submercado, é o nosso supermercado, Delta! Música Qualidade e variedade, só o Delta tem o melhor preço da cidade, o Delta tem também Economia de verdade, comprar no Delta me faz bem Com o carrinho cheio, as ofertas sem decor, por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor Delta Supermercados, cada dia melhor Música Música